Bom dia, hoje é 10 de julho de 2024, estou saindo agora aqui da Superintendência da Polícia Federal no Tocantins e nós acabamos de protocolizar aqui o pedido de federalização das investigações do assassinato do brigadista Sidney, o servidor federal, servidor nosso do IBAMA aqui no Tocantins, que foi brutalmente assassinado na porta de sua casa. Eu também tive uma conversa com o doutor José Anco, delegado de Polícia Federal, e a gente também vai protocolizar esse pedido junto ao Ministério da Justiça em Brasília. A gente espera que esse processo, esse inquérito seja concluído o mais rápido possível e que as investigações sejam aprofundadas o suficiente para que a gente chegue no mandante desse crime, ou nos mandantes desse crime. A gente espera também que haja uma colaboração entre as polícias, a Polícia Civil do Estado do Tocantins e a Polícia Federal, para que justamente haja uma colaboração mútua entre as instituições e haja uma investigação mais célere e mais efetiva sobre esse crime. É isso, a gente vai continuar acompanhando esse caso até o deslinde final, porque é interesse nosso, dos servidores do IBAMA e do ICMBio, que esse crime não fique impune e que de fato esses mandantes sejam investigados, encontrados e punidos.